Yo, hoje é o dia, meus amigos, hoje é o dia da gente pegar a skin da Lisa, cara, eu tô muito ansioso pra pegar esse negócio E finalmente é o momento, cara, essa skin é muito linda, mas é nova, sem condição, né, não tem nem o que dizer, é muito linda mesmo Eu gostaria que esse livro, ele mudasse pro catalisador que ela tá usando se ela tivesse com o catalisador no momento, né No caso da minha, agora ela tá com o mapamari, podia ser um mapamari ali na Idol, daí se ela tivesse com o catalisador não livro, aí ficasse com aquele padrão mesmo, tá ligado Sei lá, só idiotíssimo, vamos ver aqui, vamos fazer as próximas partes que eu não fiz ainda O que a gente tem aqui no dia 2, cada 9 segundos gerará uma posição anelatória no campo, depois 6 segundos, inimigos, eu não ganho Ah, tanto faz, tá, multitexto Vamos ver, já tá no difícil, correto? Hum, cara Um gel com eletro aqui, ia ser um estranho, mas aqui ia ser triste de ver Então eu acho que não vai dar muito certo não O que que a gente pode aprontar aqui? Talvez um Hyper Bloom, mas tem que ser algum time que cure Ah, Kokomi Kokomi é nice pra curar então Então beleza, vai Kokomi Vai O Vente ajudaria, eu acho Não sei, não sei dizer Vai esse cara Vai Quem mais, mano Tá, vai Vai o Vente E Um Electro Shinobinha, né? Padrão Padrão Na primeira King mesmo Nem lembro Há um monte de mob Beleza E na última tem um monte de espectro Tá, então na última É show levar Yoimiya É assim que eu tô vendo aqui De Chiquinho E um Jin Yoimiya E no primeiro a gente leva Ito, talvez? Não, mas Ito com Com Kokomi Vente é foda, né? Meu amigo O que que tem a ver essa merda? Hum Vamos levar a Lisa, velho Quero tentar incluir a Lisa Em tudo que tem aqui Então vamos levar a Lisa E dá pra fazer um Hyper Bloom Dá pra fazer um Hyper Bloom Cadê o... Aí Esse aqui mesmo Vamos pegar os Skills aqui Aumenta a reação de Edemoinho Hum Tá, vai esse Só esse que tem Que tem a Nemo mesmo É um show de bola Outros amigos congelados Não tô fazendo Congelamento Aumenta o dano causado pelo Supremo Ó, esse aqui eu acho mesmo Esse aqui Não, esse aqui dá bônus de dano a Nemo, né? Então Né? Vou botar o dano a Nemo nesse Ó, aqui tem um de Pyro Beleza E ataque Tá aqui nesse? Tá, tô aqui nesse Tá, eu vou aumentar o dano crítico aqui Ai Ô, caralho Não Aqui eu vou aumentar o ataque E aqui Vai ter que ser esse Supremo Nem que não seja nada útil Mas, né? Fazer o quê? Beleza Vamos ver essa aqui Nice Show Show Meu Deus do céu, mano Que que é isso? Que que é isso? Jesus Vamos lá Vai, gente Nice Isso 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 Vamos lá Oh, meu Deus Que gente insuportável, mano Que que custa Deixar em paz Uma vez na vida Ela vem, Ti Anda brava Ô, meu Deus do céu Estão bulinando meu fanboy, guys E agora? Como tanca Aí, ó Todo mundo aqui Tá, o vento já tá certo Falta o corninho do Aether Aê Juntou todo mundo aqui Ah, vamos ver onde vocês vão juntar, pra falar a verdade Aê Ô, meu Deus Me deixa em paz, mano Mano, para Aê Vamos, vamos colocar o meu DPS aqui agora, vai Olha isso, mano Mostra Bra, brava, brava Opa Cara, para de ser miserável Eu vejo uns caras fazendo 20 DPS de one shot, mano É tão alta, assim, a escala dessa merda Não sei Deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui, mano É bem altinha mesmo Caralho Agora eu entendo, mano O bagulho é uma ult, praticamente É assim que eu uso 20? Diz aí, guys É assim Eu não sei Eu não tenho 20 Deve ser Deve ser assim Meu Deus 6k de dano físico do nada ali, meu Deus Caramba Eu atirei só zoando, mano Calma aí, meu amigo Calma aí Que que é isso? O maluco é potente Mas agora eu entendo Agora eu entendo Por que que tem gente que faz ele de DPS one shot, mano O cara realmente causa bastante dano Vamos lá Apareçam Opa Vai lá Vamos Reage Uai Por que que vocês não reagem? Ih, rapaz, hein É foda Pra não todo mundo Para, filho Para, filho Para, filho Para Ih, bora Uh Nossa, nossa Cara, é muito foda O Raiz andando, tipo Dois de dano ali E a Shinobu batendo vinte e pouco É muito foda, mano O Raiz andando, ele tá ali Ele tá existindo, beleza Ele existe Se alguém perguntar O que que o Raiz andando faz? Ah, ele existe Obrigado Ele existe Vem cá, pô Bravo, bravo Vem O que que é isso, man O maluco existe mesmo É, o traço dele é Ele existe Deixa eu trocar Aê Obrigado Lá Ih, bora Agora sim Aê Cara, eu não sei lidar com esses bichos Sem ser com monogel Tá ligado É difícil Monogel Tô nem Ih, mataram meu fanboy E agora Como tanca Como tanca Me diga Por favor, me diga Como tanca Olá Aê Aquele ali já vai capotar Vamos Uai, mano Tu não morreu até agora Caramba Tô contando aqui Que tu ia morrer já Como é que tu não morre? É de propósito Isso não é possível Vamo lá Aê Aê Rapaz Perfeito, mano Perfeito Agora só mais um Vamos pro último então Aí a gente já fecha Isso aqui Da melhor maneira possível No caso Esse aqui é o último Desse aqui, né É o último desse aqui Mas tem Tem o outro Isso aliado Vamo lá Nice Não, atira nesse aqui Atira no que tá com a marca Caramba Aê Nice, nice Oh meu Deus Para de me capotar Oi, para de mirar Eu não tô mandando tu mirar Por que que você faz isso? É de propósito Não é possível Ah Para de mirar Meu Deus Eu não tô mandando ela mirar Eu não tô mandando ela mirar Ela faz de propósito Aê Nice, nice Vem cá Cara, o Chime tá indo muito bem Muito bem O pessoal fala tanto Ah, eu e minha Que eu não sei o que Eu e minha Sendo que a eu e minha É uma das melhores Pra enfrentar esses caras aqui Vamo lá Simplesmente porque eles são Ruins de acertar Opa, 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 opa Minha gente Opa, opa E oi Para Só para Imediatamente Pare Cara É impossível jogar com ela Com a espécie baixo Não dá É só estresse Vamos lá E para de me tirar do lugar Unicórnio Aê Nice, nice Isso E perfeito E Isso Só falta esses Só esses três Perfeito Então Vamo lá Nice Perfeito Acabou Tudo nosso Nada deles Opa Maravilha, hein Mano Vamo pro próximo Tá, o próximo tem Lavachur Lavachur Guardo das Ruínas Tem o Melo Creu Um monte de Fatui Ah, tem esses corninhos aqui, né Beleza Vem que a gente tem Hum Tem Elan Tem Shogun Nice Eu vou fazer aquele time Que o pessoal gosta Aqui, mano Como que era mesmo Rating national Rating national Precisa do Bennett Precisa do Ah, não dá pra fazer national Tinha a linha toda errada Foda-se Então vai Vai O que, mano Precisa de alguma coisa aqui, né Pra fechar esse aqui Vamo de Testar o Henrique Mais, né Vai ele Não, ele não Foda-se Vamo de Ahn, aqui Ahn, aqui E aqui 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 E aqui Nossa, caralho Que rolê Tá Daí aqui Nesse primeiro Hot Sure, né Então Vamo de Pô, mano Tô perdidaço Não, mano Não sei o que fazer Aí Bennett Com ele Funciona? Nem ideia, mano Nem ideia Pra falar bem a verdade Eu não tenho ideia Mas vai Vai Bennett Vai Ela E vai Nossa, esse time Tá tudo errado Puta merda Nunca vi um bagulho Horroroso desse E vai O Homem do Buraco Tá certo É um time mais cagado Possível Aqui, ó Benetiliza Shinobu Tu já viu um time Mais tenebroso Que esse? Eu não É uma hiata Aqui pra fechar, então Já tá Já tá horroroso Já tá horroroso Por que não, né Por que não Tá Aumenta o dano Do Supremo De todos os membros Ahn Algum aqui Beneficite Supremo Talvez esse A recarga, né Manter o nosso Opala Aqui Mas tem Opala Aqui também Ah, difícil Não sei Ele lançou Supremo Regenera 5 de energia Tá, vai esse Electro Não importa Hydro Vai aqui Porque aqui tem Hydro Pyro Eu tenho um boneco Pyro aqui Tá, vai esse mesmo Aqui Todos os membros da equipe Ganham 100% de ataque E 80% de dano crítico Vai esse mesmo Tanto faz Nice 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 Vamos lá, então Passar Show Cara, esse aqui vai dar tudo errado Eu tô vendo já Mas fazer o quê? Pode vir Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí O estado de estemido Começou Eu vou fingir Que eu sei o que isso significa Realmente Juro Vou fingir que eu sei o que isso significa Vamos lá Ah, o Heysen Pyro Monstro Monstro É O cara faz todas essas animações foda Pra dar dois de danão, mano Sem condição Aê Acabou? Capotado? Capotado não, né Acabou o encantamento Só Vamos Porra Mano, você viu que eu falei No estado de estemido começou E o estado de estemido acabou Nem li o bagulho, mano Não sei o que que é Vamos lá Pronto Morreu Foi de base Foi de capotes Vamos Mano, meu Bennett tá sem build Agora que eu vi Ele tá com 14 mil de vida Mano, mas em quem que tá a build desse cara? A build dele é literalmente só pra ele, cara É um ritual com vida Meu Deus Deixa em paz, cara Me deixa em paz Por que você pilantra? Vamos lá É por isso que ele não luta também Só pala, miserável Tá O meu direito dele tudo é errado, mano É isso Aí Vamos lá Ih Bora Aê Monstro Faz as animações mais top possível Pra dar mil de dano, mano Ah, não Aí pode Ui Ah, mano O cara é muito pró, né Eu sei Eu sei, eu sei Eu sei Para de me empurrar Sou filho da mãe Eu tô de escudo Tô pé de propósito Tô miserável Para com isso Como é que pode ser chato desse jeito? Incomportável, mano Meu Deus do céu Por isso que essa família te odeia Vamos Aí Cadê o próximo? Pode vir Doe granão? Pode vir então Me deu em real Não te levo nada não, filho Não te levo nada não Pode vir Vamos Vamos vocês, hein É Obrigado Tá bom Liza Solta o monstro Aê Hum 38k Tá Aí foi legalzinho Aí foi legalzinho Devo dizer 29k É De vez em quando Ele fala alguma coisinha legal Acabou Beleza Eu reclamando do boneco O boneco tem 17 taxa crítica Entendeu? Então quer o que? Vamos lá Pode carregar aí Obrigado Obrigado Vamos O que temos aqui agora Que eu não lembro Ah, esse aqui é o do time miserável Que eu fiz totalmente Fazendo sentido Vamos lá Para de me empurrar, mano Mas pode Uns caras chatos desse Insuportável Meu Deus Mano Para Me deixa em paz Me deixa em paz Aê Oh Nice 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 Cara, é 24k a Yato Que isso Tem hora que eu acho Que eu só não uso a Yato De besta mesmo Porque o bicho é potente Para Aê AYAT tinha o físico Poggers Oh Meu Deus Aí não Vem cá Vem cá Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir E? Vamos Na ult do Yato Ninguém empurra ele Mas a da Lisa Meu Deus Para Para O Bennett O que que aconteceu aqui Que tu já tá com a ult pronta de novo Tu tá sem build Enfim Que isso Nada a ver, mano Vamos lá Bravo Ah, cara Seguinte Já morreu, né Aê Vai Nice, nice, nice Clique a raiva em geral Tchau Oh, mano Para Mas pode ser corno desse jeito E toda vez que eu ulto com a Lisa Alguém me empurra Impressionante Toda vez Não existe exceção Nice Para Cara, por que que vocês são assim, gente? Vai Deixa em paz, por favor E E E Só fechado Aí ela tá num fashion Nesse Inhumiskill, né Não fechou Inhumiskill Flopado Muito flopado Sem condição Tá Mais um Agora vai Não dá, mano Não dá Muito fraco Muito fraco Não aguento isso Vamos pro próximo aqui Que temos um time que Quase faz sentido Vamos Pode carregar Na humildade Ui Ah, sim O chão aqui É feito de chão Opa Bom dia Tá, vem Tranquilidade Mano, esse chiquinho Dano 28k De dano hydra Mano, o que que eu coloquei nesse chiquinho aqui? Ele não dava esse dano Bom, eu peguei a C5 dele Mas não muda tanto, mano É só 3 níveis Faz tanta diferença assim 3 níveis Não sei, mano Realmente não sei Ah, olha só quem temos aqui Se não são meus corninhos favoritos Vem cá Pode vir Pode vir Esse aqui Se você estiver com o Zong Mano Ele É Se você lutar em cima deles Eles aparecem Na hora que eles ficam em desilice Vamos Um já foi Dois já foi Beleza Para de ser pilantra Seus filha da mãe Aí Tudo mundo Mano, eu tô assustado De ser chiquinho Real Isso aí já capotou Para de atirar nele Atirar Por que que eu vou ler atirar? Acho que eu tô acostumado Com a Yoimi Mirando tudo errado Isso já foi de base também Já era Tudo nosso Aí, ainda acabei com uma pose da hora Pontuação nice também Gold Só o brabo Vamos para o próximo Vamos lá Que é o penúltimo bagulhinho Mago do Abismo Pyro Slime Hydro Slime Electro Slime Electro Slime Pô, tem muita coisa Acho que um time de Ayaka Freeze Vai bom Aqui Aqui é galera, hein Rapaz Aqui é gente Nem ideia E aqui Hydro Pyro Electro Meu Deus do céu Que zona O que que o jogo me sugere Olha aí Caio Não é ruim? Não é uma ideia ruim? Usar o Caio Acho que dá pra usar o Caio Nessa aqui do meio É nice É nesse último Que eu não sei Nesse último Acho que vai ter que ser o Kazurra Cadê o Kazurra Também Não iria bom Ah, sei lá Vamos fazer um Ayaka Freeze E aqui Colocar um Kazurra Aqui Colocar Espero que eu não tenho Rosário buildado ainda Putz Eu tô trabalhando nisso Guys Estou trabalhando nisso Vai Aqui A Mona eu acho que tá sem build Mas não importa também Vai assim Opa 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 Olha só o que temos aqui Ayaka lá em cima Perfeito E aí Quem mais a gente manda Jongas e Alfredo Talvez Talvez Acho que fica legal É, o Kazurra ele vai Puxar todo mundo Fazer um monte de reação Muito foda Aí aqui embaixo A gente manda o Caio, né Que daí a gente Pode usar a Jinja Que o Bennett tá sem build E o Caio Que com certeza o meu É melhor que essa baderna aqui Então Bora lá, mano Ah, esqueci de posibilidades Verdade Calma aí Não, não quis clicar na faruzã Cara, mano Tá, bônus de Redemoência aqui, né Tô dando em todas as memas Tá Esse, então Tô dando ataque imersivo Hum 40% Hum Perfeito Aí aqui Eu acho que esse de dano anemo Também vai ser bem legal Aí dano crio A gente pode meter nesse aqui Ataque e dano crítico, né Esse aqui é o quê? Ano causado pelo Supremo Uts Que é foda Esse aqui Vamos De aumento de dano crítico Porque ataque eu já tenho bastante Então Tá, tá show Vamos Muito bem Eu não vou ler essa frase Eu só vou admirar A Layla Personagem muito estilosa Muito da hora Queria muito Porém não tenho As orelhinhas dela Coisa mais fofa, mano E ela usa calça Só dela usar calça Ela já ganha muito ponto Porque quase ninguém usa calça Nesse jogo Ai cara Que bagunça Vamos lá Vai Layla Eu acho que a Layla Seria uma boa adição Pra um time de Ayaka Mano Bom Não sei, né Porque realmente Eu Não tenho Espero que ela retorne logo, né Falar a verdade Vamos lá Pode vir, filho Pode vir Alguma coisa Mas é só isso Nossa, mas é útil Da Layla Jesus Tá bom, bagunha Tá em dia Oh Meu Deus, mano Ai, troca Aê Ah Eu acho que eu fiz um time Um pouco errado aqui, guys Não era assim que eu queria, não Boa Da hora que ela usa o escudo dela Ela fica deitada E ela fala Cansei Muito boda, mano Opa Mano, mas quanto que tem de Pera aí Tem que ver essa merda Eu não tô certo esse negócio, mano Quanto tempo que dura essa ult E quanto tempo que ela tem de recarga Doze Nem nunca, mano Ah, mas custa quarenta Então é por isso Por isso Tá certo Vem cá Aê Vamos lá Fechar na pedrada, hein Oitenta, cara Meu Deus, João Meu Deus O homem do buraco não para, guys O homem do buraco é imparável É poder demais É poder demais Eu sei Vamos lá Meu Deus, mano Conversar o desafio Ui Ô, peraí, 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 peraí Wtf? Wtf? Como assim? Ah, eu peguei o Kazuo do teste Não peguei o meu Kazuo Tava tentando compreender Como assim, mano? Eu tô com o sacrifício no Chiquinho Wtf? Por que eu peguei esse Kazuo? Eu devia até pegar o meu Ah, mas sei lá Tanto faz também Tem 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 Sacrifício Funciona Aê Eu me sinto jogando com o Kazuo C1 Aê Nice Vamos Se trata de spawnar, hein Bando de pilantra Vamos lá Vamos esperar eles spawnarem agora Porque eu já ultei, né Então Temos que Poupar aqui Nossa, mas ela não morreu Morre logo, fia Tá achando que é festa o bagulho? Credo Cadê o povo? Aê, obrigado Podem vir, hein Ó Para É de propósito Não é possível Ah Putz, esqueci de usar a ult da Jin Tanto faz Tanto faz Assim mesmo Que o bicho ainda é potente Ele só perde vida Vamos Aê E agora Espera o resto Nice Vem cá, vem, vem Pode vir Todo mundo Ó Aquele miserável lá Que ele fica longe Tá com medo Ele tá com medo, véi Ele tá com medo Tadinho Meu Deus, mano Mano, se tem um monte de inimigo Puxa, é uma maravilha, véi Olha isso, cara Opa Nice, nice Fechar na pedrada também Vamos fechar na pedrada Caraca, véi Como é que pode Poxa, cadê a guria Vamos fechar assim Então, vai Simplesmente andando Como se nada estivesse acontecendo Bem de boa Tranquilo Vamos Pode ir, já Pode Aê Meu Deus Cara, simplesmente É Passear aqui, né Aí, aí Aê Pode vir Tem que ter usado primeiro, né Pela verdade Para Beijo em paz Por favor Mano, mano Você não fez isso Vai É, mano, eu acho que ela tá com medo Ela meteu um 47k ali do nada Então ela deve tá com medo Aê Isso Nice Isso, isso, isso Nossa, dois desses Aí não, né Aí não dá, meu amigo Aí não dá Beleza Cheguei, cheguei, cheguei Vamos Cara Eu devia usar mais a Yaka Sendo bem sincera A Yaka é uma personagem muito boa Que eu quase não uso E eu peguei E eu peguei ela justamente Porque era a boneca Que eu tava mais hypado Aí vai lá e pá Quase não usa personagem Esse Kazuhra tá meio meme aqui, hein Mano Ele tá servindo só pra Só pra grupar Galera E é isso Hum Hum Não, me deixa em paz Putz, mano Eu não acredito Olha isso Que raiva, mano Como é que pode esses caras Ser assim, mano Bando de filho da mãe O que que vocês fazem Para Mano Esse Electro é um inferno De lidar Insuportável Literalmente insuportável Bom, mas eu não preciso de Kazuhra pra isso Eu sou melhor Vamos lá Só nesse aqui a gente já vai, Relis Mas Escudo desse miserável Aê Nossa, mano O Kazuhra ia ter sido tão bom Mas aquele pilantra Nossa, 14k Mesmo tendo sido tão ruim Meu Deus É, né Você tá falando Então bora pro último Beleza É o último Esse vídeo vai ficar meio longo, mano Mas tô nem aí É necessário Guardas ruínas Eremita E mais Eremita Nice Aparentemente não tem nada realmente Pra se preocupar Se for ter Esse aqui Crio E esse aqui Pyro Mas eu acho que uma Yoimi ia dar conta Vamos ver É, realmente Eles já meteram Yoimi aqui Então Provavelmente é porque Yoimi ia dar conta Então vamos mandar Aquele lendário Francisco Também Provavelmente eu usaria Yunjin Mas eu acho que eu vou usar O Zhongli Que daí ele passa Pra próxima Zhongli Yunjin E Yoimi Inclusive recebeu Três coroas Esses dias Aqui na segunda É o que? Caçador de ruínas Dá pra meter Uma Yaka Freeze Aqui também Dá Que dá E aqui Putz Mas a Yaka Passa pra lá, né Yaka Melt? Será? Será que Eu cometo Loucuras? Vamos ver Quer que eu não Tenha ninguém Pra ser usado Em Melt Agora Eu tenho Eu tenho Opa Cliquei no caia Sem querer Tem uma grande Falta de boneco Pyro Nesse jogo Eu vou com esse Bennett Aqui Só porque ele tá Buildado, né E a Candace Aqui também Mas se eu for usar Pra Melt A Candace Não vai ser tão útil Vai Também O Albedo Foda-se Tá tudo errado, mano Tá tudo errado O Albedo Não, o Kazoo Não, o Kazoo Não vai ser útil Também, né Não dá pra juntar Esses caras Vai, vai o Albedo Ah, meu Deus Tudo errado, mano Tá Aqui vai esse Pyro Obviamente E aqui tem um De dano Hydra Que eu também Não vou usar Proficiência Algum aqui Aproveita Proficiência Eu acho Que esse Mas eu nem sei Se eu vou conseguir Mandar os Melt Direito, né Porque Tá, eu acho Que aqui Eu vou precisar mesmo Do Kazoo Não dá Tire esse Albedo Aqui Coloca o Kazoo Porque daí eu pego O Enquantamento Py Aí eu acho Que é legal Proficiência Vamos Proficiência Ataque Pode ser Aqui E aqui Velocidade Dos ataques normais E taxa crítica Dos ataques normais Cara O ataque normal É isso aqui E esse aqui Dá Pelo de ataque normal Pô De novo, mano É difícil É difícil, né Difícil Eu diria Vamos Esse aqui é quanto? 60% de dano pyro Ou 60% de bônus De ataque normal É que eu só vou Dar ataque normal Então É Vai Vou tirar esse dano pyro Tira, pô Caramba Como é que tira Essa merda? Ih Beleza Tá E aqui Vai ser Pode ser dano crítico, né Porque eu vou Critar bastante E aqui Vai esse dano pyro Aí pra ajudar O Bennett Eu não sei se ajuda No kazurra, né Mas Independente O Bennett ajuda Pelo menos Vamos Beleza Não vou ler esse texto Mute o texto Fazer o que, mano Infelizmente Eu não sou desses, não Meu Eu decidi colocar Uns textão No bagulho Me desanima, cara Tem como não Dá pra, por favor Não me fazer sair O ano Ficaria muito grato Vamos lá Ô meu Deus Isso aí é muito chato, né É de propósito Não é possível Aê Olha isso, mano Abaixa esse escudo de corneia, velho Tá achando o que? Mas pode, cara Opa 32k Hum Cara O quão alto Tu consegue fazer O dano da Yaka Desse jeito Tô fazendo com esse esquema Realmente Estou curioso agora Pra saber Ah, meu amigo Calma aí O cara tá achando o que? As ideias É foda De não usar o casal Que é sacrifício É isso aqui Ele dá trabalho Pra o dano Mano Vamos lá Não é um Bennett Ainda da vida Porque aí é difícil Também Chegar no nível Do Bennett É difícil Só a Xanling Só a Xanling Xanling dá conta Mas, cara É poder demais Já vou dizendo Mano Mano 36k Num proc da ult Meu Deus Se tiver com dificuldade Pra fazer abismo Algum dia Mano Manda Yaka De melt Sucesso Sucesso Garantido Tô falando Mano Confia na cal Olha lá Chicos Bora Nice 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 Então, tipo Agora que eu li ele No último bagulho Termina os inimigos É... Dentro do período de tempo Obter pontos extras Então, eu não perco Eita Mob novo Eu não enfrentei ela ainda Ah é, né Eu não fiz o abismo ainda Então, faz sentido Vamos lá Eu acho que ela iria estar no abismo Eu acho Que tem os mob novo do deserto Que tão no abismo Mas como eu não fui ainda Faz sentido Vamos lá Aê É a caprisa E também é uma maravilha Mano É uma delícia Jogar isso aqui Vamos E aí Cadê? É só isso Hum É Nice As árvores, né Nice Legal Olha lá o céu Opa Onde é? Olha o cara falando Que eu devo um real pra ele, mano As ideias Cara Dois Vamos lá Ô mano Eu tô assustado Esse chiquinho aqui Que que é isso? Esse cara tá doido Aê Bota um Vamos lá Será que fecha nessa última? Fecha Que boa Cara, é muito dano, mano Como é que pode? Credo Vamos pra última sala Então Antes Da skin da Lisa Cara Vai ser um momento lendário Um momento lendário Agora eu vou usar a Lisa pra cacete Também Tô nem aí Já tinha buildado ela Quando começou os rumores De que ela ia ter uma skin Pô A Lisa já é bonita Se tiver uma skin Melhor ainda Então Vamos ver Se ela não deixar Ela bem buildada Preparada Na hora que chegar A skin foda A gente já tem Vai lá Vou capotar esse corno Inclusive, né Eu Compro Eu compro Benção É Benção, né Benção, né Eu compro Benção Quando junto Ponto no No Rewards Eu fiz um vídeo Sobre isso Foi bastante tempo Nossa Se você pesquisar Tipo, ah Como comprar Benção De graça Tu acha Para Me deixa em paz Ah, mano Para com isso Sem graça Vamos lá Morra E aí, tipo Por que que eu faço isso? Porque eu tô na esperança De algum dia Chegar alguma skin Pra algum personagem Que eu uso muito Tipo, tem essa skin Da Yaka agora É uma skin que Eu, pessoalmente Não achei a coisa Mais maravilhosa Do mundo Né Mas ainda é uma skin legal É uma skin bonita Ah, mano Por que que buga tudo? Perde FPS Ele não entende Os botões que eu aperto Só queria usar O escudo direito É Tipo, é uma skin Que eu achei interessante Só que eu não usaria Porque, né Sabe Eu acho a normal Mais legal Só que aí Dependendo do caso, né Quando chegar alguma skin Pra outro personagem Que eu uso muito Meu Deus Tipo, uma skin Pro Zong Lee Uma skin pra Yoemi Ia, tá ligado Aí sim Meu Deus do Céu Cara Congelamento É o bagulho mais Filho da mãe Que tem nesse jogo Fala mesmo Inimigo que dá esse Tinha que levar Pan Oxi Sabe que eu tava preso Eu não podia trocar De personagem Nunca vi isso Aí Falta três Beleza Pode vir Aí Pode vir Pode vir Pode vir Nossa Mano do céu Que coisa linda De ver Isso é bonito Demais Vamos E Vamos Vai fechar Olha Na sequência Perfeitinho 14k de ponto Também Maravilha Agora É hora de pegar Skin Beleza Mano Tudo Completinho Fechamos Todos E agora É o momento Momento Lendário Cara 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 A gente fez Tudo A gente foi Topzera Então vamos pegar As recompensas Andar 80 gemas De uma vez Cada um Só por obter 2000 pontos Qualquer um Faz aqui Como não é Inazuma Realmente Qualquer um Faz aqui Literalmente Só tô andando Até aqui Pronto Cara 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 Tamo bom demais Nem lembro Como é Senhor pobre Eu tava precisando Bastante desses recursos Principalmente Esse aqui Tô com bem pouco Mas fazer o que Vamos obter a skin Que a gente Completou todos os desafios E conseguimos Um total de 10 mil pontos Em todos os desafios Olha só isso Que difícil né Chegou o momento Hum Mano Isso aqui é muito Aliando Meu Deus Vamos lá Hora de usar Eu fico tão feliz Quando a gente Ganhou uma skin Nossa Cadê Vai 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 Vamos Rápido Rápido É Ah Mano Olha isso É real A skin da Lisa É real A skin da Lisa É real E a visão dela Está consertada Finalmente Que felicidade Cara Pior que ficou Muito linda Mesmo Dá um contraste Legal Será que aquele Catalisador Craftável De Sumero Fica legal Nela Aquele que Dá proficiência E pô Fica bonito Nela Com essa skin Olha só Nice Nice Agora somos Coregas De novo Cara De verdade Ficou muito Bonita Essa boina Nela Fica muito Legal Eu sei lá Mano Eu gostei Vamos lá Vamos ver Vamos avaliá-la 10k Pode vir aqui Só Pelantra Eu poderia usar A Jin Também Porque a Jin É a Nemo 10k Nunca gritou Que droga Só que a Jin Ela Está sem o 7 O Sombra Verde Se ela tivesse Sombra Verde Aí sim Vamos ver Se eu consigo Meter um Um crítico Aqui A minha Está com 40k De taxa Está impossível Não é Aí Nossa Mano Como é que pode Não grita Essa guria Meu Deus Eu vou matar A guria Aqui Ela não vai E a Lisa Não vai gritar 15k Esse aqui Vai ter graça Porque ela tem Ela tem resistência Cadê? Cadê? Ali Não É para tirar nela Ela tem resistência Electro Aí é difícil Vamos É realmente E a Lisa Ainda não ajuda Não grita Essa miserável Vamos lá Vamos lá Para gritar Para gritar Para gritar Desafio pesadão Lisa Para Deixa para lá Deixa para lá Vamos embora Aqui Ficou muito lindo Eu nem sei se eu tenho Protótipo Eu tinha falado Mas nem sei se eu tenho Deixa eu dar uma olhada Aqui rapidão Talvez eu tenha Se eu tiver Talvez eu faça Porque É bonito Fica bonito não Lucas Tem um Talvez eu faça Diz aí nos comentários Se você acha que Aquele fica legal nela Funciona Eu não sei em quem funciona Para falar a verdade Talvez funciona na sucrose Como driver No time de taser Sei lá mano Eu realmente não experimentei Mas Tanto faz A Lisa ficou Realmente muito linda Nessa roupa Meu Deus Isso aqui é 10 barra 10 Fácil Olha o tanto de detalhe Meu Deus Isso aqui é uma Quatro estrela inicial De verdade Eu fico triste Para quem Ainda pensa Que a Lisa É realmente Um personagem muito ruim Mano Definitivamente Ela não é Mas Fazer o que Vai ter build da Lisa Que eu estava esperando A skin dela chegar Para poder fazer Um guia de build dela Vai ter Beleza Não sei quando vai sair Provavelmente amanhã Vamos dar uma olhada aí Mas Vai ter Beleza Muito obrigado E até mais E até mais